Amanhece as outras linhas que estou escrevendo agora Entre as quais alguns detalhes eu não posso deixar de fora Na minha vida hoje tenho tudo o que eu quero a tempo e a hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito, que meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida, quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia me admiro muito mais Tudo que eu peço chorando, sorrindo a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada Cabeça ficando branca, parece que foi pintada O tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é a minha razão de viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolve os meus problemas, mas me ajuda a resolver Mamãe, o que será de mim quando a senhora morrer? Eu pela senhora tenho uma eterna gratidão Não sei se essas palavras confortam teu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe não chore quando ouvir essa canção Me perdoe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe não chore quando ouvir essa canção Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não está aqui Mas nessas horas ela pensa em mim, eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz Mas mesmo assim ainda ouvia sua voz Não esqueça dessa minha vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mas não lhe dar valor Outros não tem e hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezada Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Minha mãe, a quero tanto e sem eu sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha flor divina Leio por todos os jardins Procurando uma flor pra te ofertar Em lugar algum eu encontrei Perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava Esta flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe Que só nasce no jardim do coração Enfeita nossos sonhos Perfuma nossa ilusão O divina que eu suponho Faz milagres em oração Neste dia de carinho Quero sentir lá no peito Iluminando a minha alma Mamãe, amor perfeito Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL Nossos sonhos, perfuma, nossa ilusão, flor de vida Que eu suponho, faz milagres em oração Nesse dia de carinho, quero senti-la no peito Iluminando a minha alma, flor mamãe, amor perfeito Essa é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido, só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou te dar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção você ouvirá No rádio a tocar E lembrará Que o seu orgulho maldito Só me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor O amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Que o seu orgulho maldito E amanhã E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá No rádio a tocar E lembrará Que o seu orgulho maldito Só me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor A dor Do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar Ao lembrar O que passou Que o seu orgulho maldito Todo mundo me pergunta Por que é Que eu vivo só Pensando nela Seja onde for E eu sei Qualquer lugar Qualquer lugar que eu vou Por onde eu passo Onde estou Eu penso nela Uma frase Seja onde for Seja onde for Caminhando entre as pessoas Tanta coisa em minha volta E eu só vejo O momento de sentir Seu abraço E a doçura do seu beijo A tardinha A tardinha Olha o céu E vejo um pássaro Voando É primavera Voando E vou depressa Encontro dela Porque eu sei Que ela me espera Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for Sempre juntos nós estamos Tanto faz se a chuva Sol, se sopra o vento Quando eu choro Ela me anima Ela me ensina A enfrentar o sofrimento Quando eu canto Ela me olha Me sorri Ela me aplaude Emocionada E depois ela me espera Ela me abraça Ela me veja apaixonada Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Já faz tanto tempo que eu deixei de ser importante pra você. Já faz tanto tempo que eu não sou o que na verdade eu nem cheguei a ser. E quando eu parti, deixei ficar meus olhos jogados pelo chão. Palavras perdidas pelo ar. Lembranças contidas nessa solidão. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode ser. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Tentei ser feliz ao lado seu. Fiz tudo o que pude, mas não deu. Que aqueles momentos que guardei Me faz relembrar o mundo que eu te amei. E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou. Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro a nossa despedida. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode ser. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode ser. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Não vou ficar aqui, vivendo sozinho Vou procurar seguir, por outro caminho Sei que não vai ser fácil, esquecer de tudo, que entre nós se passou Mas, sei que o tempo passa, eu aqui sem graça, e nada mudou, nada mudou Procuro esquecer que te amo, mas não posso Preciso aprender a ser só, e não consigo mais, não consigo mais Procuro esquecer que te amo, mas não posso Preciso aprender a ser só, e não consigo mais, não consigo mais Não vou ficar aqui, vivendo sozinho Vou procurar seguir, por outro caminho Sei que não vai ser fácil, esquecer de tudo, que entre nós se passou Mas, sei que o tempo passa, e eu aqui sem graça, e nada mudou, nada mudou Procuro esquecer que te amo, mas não posso Procuro esquecer que te amo, mas não posso Preciso aprender a ser só, e não consigo mais, não consigo mais Procuro esquecer que te amo, mas não posso Preciso aprender a ser só, e não consigo mais Música Numa noite tão linda, ela me apareceu Tantas coisas rolaram, entre ela e eu Um olhar, um sorriso, e o amor nasceu Um abraço e um beijo, depois um adeus Foram lindos momentos, que com ela vivi Ficou na recordação, e aquela noite nunca mais esqueci Não me sai da cabeça, tudo que a gente fez Quando bater a saudade, então outra vez Vou voltar ao Hotel Califórnia Eu quero te encontrar E outra vez te amar Sempre voltarei ao Hotel Califórnia Nunca esquecerei Quem eu tanto amei Marcos Os teclados Foram lindos momentos Que com ela vivi Ficou na recordação, e aquela noite nunca mais esqueci Não me sai da cabeça, tudo que a gente fez Quando bater a saudade Quando bater a saudade, então outra vez Vou voltar ao Hotel Califórnia Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar E outra vez te amar Sempre voltarei ao Hotel Califórnia Nunca esquecerei Quem eu tanto amei Quem eu tanto amei Vem pra gostar de mim Tem que ser triste Tem que ser triste Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e parti Porém, seu arrependimento Fizer meu bem Voltar Eu juro Eu juro Perdoarei E prometo até Nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e parti Alguém pra gostar de mim Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e parti Porém, seu arrependimento Fizer meu bem Fizer meu bem Voltar Eu juro Perdoarei E prometo até Nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu 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 Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando eu provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira Foi minha primeira Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queiras mal Não me queiras mal Até perdoe a minha voz Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira Foi minha primeira Foi minha primeira Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queiras mal Eu não soube lhe beijar 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 Oito, quatro, nove, um, quatro, dois, trinta e sete, trinta e um, é só ligar. Rasgue as minhas cartas e, não me procures mais, assim será melhor, meu bem. O retrato que eu tirei, se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim, eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, em ritmo de bolero, Marcos dos Taclavos. Deixe-me sozinho, porque assim, eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me, devolva-me. Marcos dos Taclavos Olha, estou tentando entender, seu adeus, e o que mandou me dizer. Olha, estou tentando aceitar, seu adeus, e o que mandou me avisar. E acabou o amor, e o amor acabou. E acabou o amor, e o amor acabou. Vou vivendo de lembranças por aí, quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Não acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, e o que mandou me avisar. E acabou o amor, e o amor acabou. 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 Vou vivendo de lembranças por aí, quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Não acabou o amor, e o amor acabou. Não acabou o amor, o amor acabou. Não acabou o amor acabou. Não acabou o amor. É muito tempo o amor. Não acabou o amor. É muito tempo. Não acabou o amor. Marcos, dos Teuados Quando eu estou com ela, eu penso na outra Quando eu estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou vivendo a vida, com a outra e com ela E assim vou vivendo a vida, com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém Marcos, dos Teuados Quando eu estou com ela, eu penso na outra Quando eu estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou vivendo a vida, com a outra e com ela E assim vou vivendo a vida, com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém Música Marcos 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 E cheiro de perfume, desculpe a franqueza, você tá doente Vaz tratar de ciúme, afirma que vê e garante que sente Mancha de batom, cheiro de perfume, desculpe a franqueza, você tá doente Vaz tratar de ciúme Levanta a suspeita, tem sido seu merdo, e acusa sem provas do que nem se deu A nossa conversa parece um inquérito, de tudo culpado pra você sou eu É virar meus bolsos, abrir meus e-mails, tô de saco cheio e de coração seco É me dar carão e receber carinho, estou no caminho de pegar o peso Afirma que vê e garante que sente, mancha de batom, cheiro de perfume Desculpe a franqueza, você tá doente Vaz tratar de ciúme, afirma que vê e garante que sente Mancha de batom, cheiro de perfume, desculpe a franqueza, você tá doente Vaz tratar de ciúme Levanta a suspeita, tem sido seu merdo, e acusa sem provas do que nem se deu A nossa conversa parece um inquérito, de tudo culpado pra você sou eu É virar meus bolsos, abrir meus e-mails, tô de saco cheio e de coração seco É me dar carão e receber carinho, estou no caminho de pegar o peso Afirma que vê e garante que sente, mancha de batom, cheiro de perfume Desculpe a franqueza, você tá doente Vaz tratar de ciúme, afirma que vê e garante que sente Mancha de batom, cheiro de perfume Desculpe a franqueza, você tá doente Vaz tratar de ciúme Vaz tratar de ciúme Eu estou aqui a procurar Alguém igual a mim quer engomar Alguém que esteja só na solidão Alguém que tem amor no coração É pra não lembrar o que passou Preciso encontrar o meu amor Não quero mais ficar assim sem ter ninguém Preciso encontrar um grande bem Viver sozinho assim não vale nada Feliz só é quem tem um grande amor E que vale ter dinheiro pra gastar E não ter alguém para lhe amar Se você também não tem ninguém Vem me entregar seu coração Vem ficar aqui mais perto de mim Não vamos mais ficar na solidão Vem me entregar Sozinho assim não vale nada Feliz só é quem tem um grande amor De que vale ter dinheiro pra gastar E não ter alguém para lhe amar E não ter alguém para o que passou